Oi gente, tudo jóia? Como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vim falar com vocês sobre o meu último retoque de luzes e a minha experiência com o Vela Plex, os três passos da Vela, tanto pó descolorante quanto a máscara estabilizadora de pH e em seguida a máscara mesmo de tratamento. Tem 15 anos que eu faço descoloração e eu nunca tinha utilizado esses produtos no meu cabelo, embora não tenha eles aqui, afinal eu fiz luzes, fiz retoque das minhas meshes com o profissional, num salão, eu achei legal trazer em forma de resenha aqui, contando pra vocês a minha experiência, até pra você que faz luzes em casa, eu sei que muita gente puxa as luzes em casa e tem curiosidade em relação ao Vela Plex, porque é um produto famoso, mas que você não escuta falar muito, não há muitas resenhas na internet sobre ele, principalmente aplicados em cabelo fino, em descoloração, em cabelos finos, que já foram muito processados, que já foram muito descoloridos, não é a primeira descoloração, como é o meu caso. Tinha muito tempo que eu não retocava as minhas luzes, na última vez eu gravei um vídeo aqui pra vocês, né, falando, é um vídeo bem triste, assim, porque o meu cabelo tava desmanchando na mão, porque por mais que eu mantenha cuidados em casa, né, descolorir o cabelo é sempre uma tensão, se você é loira e há muito tempo, você sabe o que eu tô falando, né, o cabelo sempre corre o risco de quebrar, dependendo aí do tempo que o profissional deixa o descolorante, dependendo da marca que o descolorante é, né, ou do tonalizante que ele utiliza depois, enfim, várias coisas aí, vários fatores podem interferir no resultado final das mechas e ocasionar aí um processo de quebra. Eu tive um processo de quebra acentuado, né, meu cabelo deu uma detonada, então eu segui tratando, meu cabelo voltou minimamente ao normal, desde então eu não tinha feito retoco, já tava indo aí pra cinco meses que eu não retocava a raiz do meu cabelo, nunca fiquei tanto tempo sem retocar, mas o que tava me incomodando mesmo nem era o fundo preto, né, nem era a raiz escura, e sim a quantidade de brancos, gente, eu tive um processo aí de queda severo de um ano pra cá, tive covid três vezes, tive um processo de queda muito acentuado, não é por problema de saúde, né, já investiguei, não é por falta de vitamina, nada disso, simplesmente meu cabelo estava caindo e ele tava crescendo muitos fios no lugar, só que o que tava me incomodando real mesmo é que todos esses fios que estavam saindo da minha cabeça, eles estavam voltando, gente, eles estavam nascendo de novo brancos, e isso aí é um assunto, né, inclusive pra um vídeo específico, né, eu vou gravar um vídeo sobre isso, falando aí sobre questão de autoestima, autoaceitação e cabelos brancos, porque, gente, eu não tava conseguindo me ver com aquela quantidade de branco, né, eu não tava me sentindo bonita, tava aquele monte de cabelo branco, assim, espetado aqui na minha cabeça, tava uma loucura mesmo, mesmo eu em final de período, né, cheia de prova ali, toda vez que eu me olhava no espelho, eu tava me sentindo triste de ver o meu cabelo daquele jeito, então eu falei assim, não, eu preciso marcar as minhas luzes, né, até chorei pitanga aqui com o meu esposo, né, eu falei, ah, eu não tô aguentando olhar meu cabelo, ele falou, marca então, mas aí eu ficava assim ao mesmo tempo, né, nossa, mas eu vou marcar, é sempre uma tensão, que a gente não sabe como é que vai ser, pode ser que detone o cabelo de novo, o cabelo quebre, mas enfim, eu tava decidida, pelo menos, a tentar fazer um retoque, e eis que o meu esposo comenta comigo, que tem um conhecido dele, de longa data, que abriu um salão, eu não conheci o trabalho dele, mas eu resolvi marcar com ele, né, afinal ele é especialista em coloração, né, e assim que eu entrei em contato com ele, ele me explicou como que ele trabalhava, e os produtos que ele utilizava, né, então assim, vou falar com vocês como que foi aqui, ao longo da abordagem, né, como que foi aqui o contato com o salão, mas de cara, já falo com vocês, né, que não foi nenhum tipo de parceria, né, eu paguei, paguei caro, pra retocar essas luzes, mas eu achei que valeu super a pena, gente, por quê? Eu gravei em vários vídeos aqui, né, falando pra vocês que eu não gosto de salão chique, né, tem trauma de salão chique, que é de salões mais arrumados, que a gente coloca na mão de assistente, pentei seu cabelo de qualquer jeito, fica tirando foto pra Instagram, e depois você chega em casa, seu cabelo tá mabucha, enfim, cansei de falar isso aqui já. Resolvi mesmo assim, né, conversei com ele, me passou muita confiança, assim que ele bateu o olho no meu cabelo, né, ele falou que não faria o meu cabelo, como ele não tinha feito nenhuma outra vez, né, seria a primeira vez, e eu tava vindo de outros profissionais aí, com o cabelo processado há muito tempo, ele falou que só faria o meu cabelo se fosse com o Vela Plex, geralmente a gente utiliza o pó da vela convencional, normal, e o Vela Plex pra cabelos mais processados, mais fininhos, ou mais fragilizados. E aí ele falou, ó, o seu eu só faço com Vela Plex, eu tive que pagar um pouquinho a mais por isso, só que, gente, eu tô apaixonada na performance dos produtos que ele utilizou, não só na performance, como na forma como ele procedeu à descoloração, né. Primeiro, que ao contrário de muitos profissionais, ele me escutou, gente, eu já fui falando com ele de cara, né, que eu tive aí vários problemas em relação ao salão, o tempo todo ele manteve do meu lado, né, olhando as luzes, fazendo as luzes de forma bem controlada, né, inclusive ele me explicou uma coisa que eu não sabia, que nem sempre um pó que abre rápido é um pó bom, eu achava que quanto mais rápido o pó abrir, melhor, né, porque ele vai abrir ali numa cor bonita, num tom bonito, mas não, ele falou que um pó que abre muito rápido, de forma descontrolada, geralmente tende a quebrar mais o cabelo, né, porque você precisa aí ter um controle de acordo com a versura do cabelo da pessoa, né, de acordo com o tipo, no caso meu é bem fininho, né, bem frágil, então ele foi acompanhando o tempo todo, puxou as luzes no papel. Outra coisa legal que eu achei também dele, é que eu falei com ele que eu não iria descolorir no cabelo todo, geralmente os profissionais, né, em salão grande ou salão mais chique, não aceita fazer isso, quer descolorir o cabelo todo, quer fazer do jeito deles, mas eu falei que não, que eu não queria, que eu só queria realmente disfarçar os branquinhos que estavam me incomodando, mas que eu não ligo de ficar com o fundo do meu cabelo mais escuro, né, pra preservar, então ele foi, puxou meia cabeça só, ele puxou só o topo, né, assim, fez só o disfarce aqui dos brancos, e puxou um pouquinho na nuca, mas vocês podem ver aqui, se eu abrir o meu cabelo aqui no fundo, ó, ele continua com a base escura, porque geralmente eu puxo luzes no meu cabelo todo, só uma vez por ano, particularmente prefiro, assim, né, eu acho que não fica aquele lourão, e eu acho que fica mais saudável o cabelo também, né, eu gosto do meu fundo escuro ali, fazendo as luzes por cima, e ele me escutou em relação a isso, outra coisa que ele me escutou também, em relação a finalizar com fonte de calor, também já falei com vocês aqui em vários vídeos, né, que eu não gosto de finalizar com fonte de calor, não gosto, principalmente num momento aí que o cabelo tá super fragilizado, tá quebradíssimo, eu expliquei pra ele, né, olha, eu só queria que batesse um secador, e não puxasse escova no meu cabelo, nem fizesse babyliss, nem nada, apesar de estar incluído lá no pacote de luzes dele, mas ele falou, não, tudo bem, sem problemas, e super me escutou, me entendeu, a assistente dele também, eu observei que enquanto desembaraçava com meu cabelo, utilizava uma tanga teaser, eu desembaraçava com muito cuidado, e em relação ao velaplex, né, o que eu tenho pra falar com vocês? Gente, maravilhoso, não quero saber de outra coisa, tanto que eu já pretendo daqui a três meses, fazer o retoque de luzes com ele, dessa vez no cabelo todo, né, porque, gente, meu cabelo não quebrou nada, sabe o que é nada? Ele, enquanto tava batendo secador, e depois em casa aqui, o meu cabelo não quebrou nada, nem parece que eu fiz descoloração, sabe? Inclusive, o meu cabelo não passou por fonte de calor, nem nada, ele tá secando natural desse jeito aqui, não quebrou nada, não danificou nada, não ficou elástico, achei sensacional os produtos, e aí como que funciona? Ele foi me explicando. Ah, a princípio, vocês poderiam falar, né, Amália, por que você não trouxe em forma de vídeo, em forma de vlog? Gente, como eu não conheci o profissional, eu me senti, assim, desconfortável de sair filmando no salão dele, sem permissão, mesmo que ele permitisse também, eu não sabia se daria certo ou não, então eu achei melhor experimentar primeiro, mas na próxima, com certeza, eu vou trazer em forma de vídeo pra vocês. Mas, de antemão, falo com vocês, gente, eu achei maravilhoso os três passos da Velaplex, acho que vale cada centavo, fazer com um profissional que utiliza esses produtos. E como que ele fez? Puxou as luzes no papel, bem controlado, eu cheguei lá por volta de 10 horas, fiz uma anamnese, preenchi um questionário, bati um papo com ele, começou a puxar as luzes às 10 e meia, duas horas da tarde eu já estava em casa, gente, eu acho que eu nunca fui num salão e fui atendida tão rápido. Ele foi, puxou as luzes, utilizou o Velaplex com colorante de 30 volumes, ele foi me explicando, foi me mostrando o tempo todo, não fez misturinha mirabolante, escondida de mim, não, foi tudo na minha frente, junto com o assistente, ele foi me mostrando tudo que ele estava utilizando, e aí ele foi olhando, né, pra ver se não estava abrindo demais, se não estava danificando o cabelo, o tempo todo ele foi controlando, assim que ele tirou o descolorante, antes de passar o shampoo, ele passou o passo 2 do Velaplex, que é como se fosse, ele me explicou, uma máscara estabilizadora de pH, como se fosse um acidificante power, inclusive tem seguidor aqui no canal, né, que já comentou comigo que, ah, eu comprei essa máscara e deu muito errado no meu cabelo, gente, na verdade ela não é uma máscara, esse passo 2 é pra ser utilizado imediatamente após a descoloração, inclusive antes do shampoo, antes de você lavar o cabelo, você só tira com água e passa esse estabilizador de pH, que vai tirar o seu cabelo, que está no pH alcalino, né, que está no pH mais básico, por conta da descoloração, e volta ele pra um pH do cabelo, que é naturalmente mais ácido, e foi me mostrando, né, o cheiro é muito atalcado, semelhante ao Sebastian Temer de Chir, né, se você conhece esse finalizador aí, né, o cheiro é muito parecido, é um cheiro suavezinho, atalcado, o pó descolorante também tem esse cheirinho, depois ele passou a máscara, que é como se fosse uma máscara reconstrutora, né, deixou a Gi, que é o passo 3, que é a máscara mesmo, capilar, e em seguida ele ainda fez um tratamento com o Sebastian Penetrate, utilizando aquela maquininha de ozonioterapia, que eu nunca tinha utilizado no meu cabelo também, né, que solta uma fumacinha, e aí depois ele prosseguiu ali com, é, só batendo o secador pra secar, porque eu não deixei ele fazer a escova, e ele super entendeu, tinha levado os meus finalizadores queridinhos, né, e mostrei pra ele, perguntei se a gente poderia utilizar, se ele conhecia, ele super empolgou, assim, falou, nossa, que ótimo, vamos usar assim, então ele utilizou pra finalizar o serum terapista da Kerastase, né, que eu adoro utilizar aí pra momentos de pós descoloração imediata, acho que ele recupera muito o cabelo, bem levei o ódiozinho Cica Extreme, né, da Blom Absolu, que eu também adoro aí pro meu cabelo, quando o meu cabelo tá bem descolorido, ah, uma coisa que é interessante também, né, que ele tonalizou o meu cabelo com a tintura da Truss, também nunca tinha utilizado, né, um tonalizante da Truss, e eu percebi que isso fez total diferença, né, porque o meu cabelo realmente não danificou nada, não danificou nada, eu acredito que na outra vez o meu cabelo tenha danificado por conta da tintura que foi colocada, no caso aqui, pra ele conseguir esse tom, apesar de tá mais escuro, apesar de tá escura aqui a iluminação, não sei se vocês vão conseguir ver o tom real, mas ele misturou a 11.21 com o tom 10.89, que ele me explicou, fez essa misturinha, passou no meu cabelo, e depois a gente prosseguiu aí com a finalização, que na verdade não foi bem a minha finalização, né, ele só bateu o secador, e o meu cabelo saiu, assim, alinhadinho do salão, né, sem escova, sem bebelizes, sem nenhum tipo de dano. Apesar de eu ter pago bem mais caro do que eu tava acostumada a pagar, gente, eu pretendo continuar com esse profissional, porque eu acho que eu realmente achei um profissional, assim, né, que se preocupa com a saúde do fio, né, e que tá preocupado aí também em utilizar bons produtos, né, e percebe que realmente o cabelo fininho precisa de cuidados diferenciados. Mas me conta, vocês já utilizaram o Velaplex alguma vez? Já teve contato com algum desses produtos? Escreve aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de interagir com vocês como sempre. Nos próximos vídeos eu vou trazer pra vocês aí, né, os tratamentos que eu vou utilizar aqui nesse cabelo, e cuidados pós descoloração. Se você gostou desse vídeo, ou se eu te ajudei de alguma forma, deixe seu like. Tchau!